Oi pessoal, estamos no carnaval e hoje eu vou responder a tag Bahia Literária. Essa tag foi criada pela minha amiga Jennifer Geraldine, que tem canal e tem blog. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo, incluindo o vídeo que ela fez respondendo a tag. E pra mim, Bahia e Axé tem tudo a ver com carnaval, gente. Eu sei que hoje o sertanejo, o funk, tocam muito também, mas a minha memória de carnaval pensa logo em Axé. Então eu separei essa tag que ela fez pra responder agora no carnaval. A tag vai relacionar cantores e bandas da música popular baiana com uma sugestão de livro. É muito bacana essa tag. A Jennifer foi muito criativa. Pra começar, nada mais, nada menos que Caetano e Gi. E é pra indicar aquilo de se você lê um livro, você deve ler outro. Se você gosta desse livro, você deve ler outro. Pra você que gosta de Walter Ugumain e que leu Homens Incrudentemente Poéticos, ou qualquer outro livro do Walter Ugumain, eu indico Terra Sonâmbula do Miyakoto, ou qualquer outro livro do Miyakoto, qualquer romance pelo menos, porque os dois têm uma linguagem extremamente poética. Eu amo de paixão. Esses homens são poetas pra mim. A segunda categoria é uma cantora, Ivete Sangalo. E é pra você dizer, é um best-seller que você ama. Best-seller tem tudo a ver com Ivetinha, né? Então eu escolhi a Gata Christi, porque os livros dela são best-sellers, pelo menos a maioria deles. É uma das autoras, se não me engano, a mais publicada de todos os tempos. O tópico 3 também é uma cantora, Maria Bethânia. E é pra você indicar uma autora que você acha que todos deveriam ler. Isso é muito fácil pra mim, eu acabo sempre indicando a Shimamanda em Gozadish. A Jennifer, se eu não me engano, indicou a Helena Ferrante, e eu estou com muita vontade de ler a Helena Ferrante. Então, se você já leu, me conta. E se você também gosta de Shimamanda, não deixe de comentar aqui. Se você nunca leu nada na Shimamanda em Gozadish, essa nigeriana maravilhosa, pelo amor de Deus, leia, tá bom? O quarto tópico se chama Baiana System. Eu nunca ouvi essa banda, eu falei pra Jennifer que eu ia escutar, e acabei me esquecendo, vou ver se eu escuto. Eu não conheço Baiana System, mas é uma banda que a Jennifer viciou nos últimos meses. Então, ela propôs uma série que você tenha viciado nos últimos meses. Um vício que eu adquiri há pouco tempo são os livros da Cassandra Clare, que são sagas diferentes, mas fazem tudo parte de um grande universo. Então, eu li há um tempo já os instrumentos mortais, e li no ano passado as peças infernais, que se passa antes dos instrumentos mortais, na Inglaterra, na Era Vitoriana, os instrumentos antes dos dias de hoje. Aqui, se passa na Era Vitoriana. E, gente, eu amei conhecer esse universo dos caçadores de sombra. Não foi exatamente nos últimos meses que eu li, mas eu também não tenho lido muitas séries. Então, eu me viciei em Cassandra Clare, graças à minha amiga Camille, que me perturbou muito pra ler. O quinto tópico é a banda El-Chan. Um livro que você tenha lido na infância e que é inesquecível. Gente, eu dancei muito El-Chan quando eu era criança. Muita coisa. Esse negócio de segurar o Tchan, amarra o Tchan. Nossa, dancei muito mesmo. E, realmente, é uma coisa inesquecível, né? Porque, por mais que hoje eu não fique escutando El-Chan mais, você não esquece. Até as danças, as coreografias de Bobbiar, eu ainda lembro, né? E um livro que eu gostei muito de ler na infância, que eu me lembro, foi O Menino Maluquinho, do Ziraldo. Eu li esse livro, eu lembro que eu comprei esse livro na Bienal. Então, rolou uma história aí que marcou. Tópico 6, Saulo Fernandes. Saulo Fernandes já foi vocalista da banda Eva. E tem algumas músicas do Saulo que eu escutei muito. da época que ele era da banda Eva. Hoje eu já não sei exatamente como a música dele, o que ele tá cantando hoje. Não conheço. Mas a Jennifer o colocou como um livro Good Vibes, pra você indicar uma leitura leve. Então, eu vou indicar o Seu Moço, da Patrícia Pirota, que tem uma energia muito positiva, dando dicas. Não é exatamente um livro de autoajuda, mas tem um pezinho. E ele vai falar assim, por exemplo. Seu Moço, deixe de ficar aí casmurro, colecionando mágoas. Lá fora é tão bonito. Vá pra rua e colecione árvores, céu azul, canto de passarinho, flores amarelas. A vida só tem utilidade quando faz bem pros olhos. Então, é um livro muito leve, um livro muito Good Vibes. O sétimo tópico é o tópico Harmonia do Samba. Então, é pra você explicar como é que você organiza a sua estante. Então, eu gosto de organizar por autor. Gosto de manter os livros do mesmo autor juntos. E também por tema mesmo. Os livros de fantasias estão todos juntos. E os seus autores também. Livros de romances históricos. Livros de romances de ficção científica. Ou de suspense policial. Eu gosto de colocar eles juntos. Então, eu tento isso. Às vezes, o espaço geográfico aqui do quarto. Que eu não tenho exatamente uma estante, né? Eu tenho isso aqui que tem duas prateleiras. E tem outras prateleiras e nichos pelo quarto. Então, às vezes, não dá pra separar bonitinho como eu gosto. Mas é assim que eu tento. O oitavo tópico é o Holodun. Um clássico que você indica pra todo mundo ler. Então, eu indico hoje Admirável Mundo Novo pra todo mundo ler. Porque é um clássico que eu li há pouco tempo. A Jennifer indicou Só É Para Todos. Que eu indico muito também. Concordo. Super. E Admirável Mundo Novo é um daqueles livros que todo mundo deveria ler. Porque há uma crítica à sociedade muito forte. Apesar de ser uma distopia jogar as coisas pro futuro lá na frente. É uma distopia muito interessante que se você pega a fundo, você percebe que tem muita coisa a ver com os dias de hoje. E que o Aldous Huxley foi muito visionário quando escreveu isso aqui. O nove é o Timbalada. Um autor que você já leu muito e agora não lê. Então, um autor que eu li muito é o John Boyne. E eu tô, acho que há mais de um ano já, sem ler alguma coisa do John Boyne. Mas não é porque eu não gosto mais não. É porque eu quero comprar os livros novos, mas ainda não rolou comprar. Porque eu quero ter todos os livros do John Boyne, que é um autor que eu amo de paixão. Mas é um autor que eu já tô há algum tempo sem ler, mais de um ano e tal. Mas ele tem um cantinho todo especial na minha estante. E não é por falta de gostar, não. É porque tem muitas outras leituras também pra fazer, né? Às vezes a gente... Pra explorar novos lugares e novos autores, a gente tem que deixar os que a gente gosta muito um pouco de lado. Então, eu tenho feito um pouco isso. E por isso eu ainda não adquiri os livros novos, mais novos do John Boyne. Os antigos eu já li todos. Então, eu tenho... Eu tenho que comprar pra voltar a ler John Boyne. Mas é um autor que eu amo. Décimo tópico é chiclete com banana. Um livro que todo mundo gostou e você não. Jennifer, como é que você não gosta de chiclete com banana? Eu adorava chiclete com banana. Dança muito. Chiclete. Oba, oba. Como é que você não gostava disso, Jennifer? É bobo, né? Mas era divertido. Então, eu não gosto muito do David Nichols. Eu sei que muita gente gosta de Um Dia e do livro Nós. Mas, não sei. Pra mim foram leituras que eu não curti. E nem é só pelo final de Um Dia que uma gente não gosta, não. Acho que a coisa toda não funcionou muito bem entre mim e os livros do David Nichols. Nós tem uma temática bacana, mas, sei lá. Depois eu fiquei achando que aquilo ali não tinha muito pra onde ir. Onze. Carninhos Brau. Um livro que divide opiniões. Um livro que divide opiniões. Muita coisa é o que eu tenho aqui. Que é o 50 Tons de Cinza. Muita polêmica envolvendo esse livro. Muita gente odeia. Muita gente ama e tá louca pra assistir no cinema. Então, eu gostei de ler. Eu me diverti muito lendo. Eu tenho minhas críticas à história. Eu reconheço algumas falhas e que a escrita da autora não tem nada demais. Mas, gente, eu gostei de ler. Não pode dizer o quê? Gostei de Christian e Anastácia. E devo ver o segundo filme aí em breve. É claro que, gente, não é um livro que mudou minha vida. Não é um dos meus livros favoritos da vida. Mas foi um livro que eu me enterti lendo e gostei. Eu morri de rir com o tópico 12. Pablo do Arrocha. É brega, mas é bom. É pra escolher um livro romântico que você gostou. Então, eu escolhi o Simplesmente Acontece, da Cecília Arrhen. Arrhen? Arrhen? Não sei como é que pronuncia o nome dela direito. Mas é um livro bom, bem aguacassuca. Eu gostei muito também do Como Eu Era Antes de Você. Mas que eu já não considero tão aguacassuca. Eu gosto da temática que ele traz. Mas eu tenho evitado ler um pouco romances. Então, não tem aquele livro, assim, que é muito meloso. E mesmo assim, eu gosto, sabe? Eu não tenho lido livro muito meloso. Número 13, Daniela Mercury. Uma releitura que você tenha feito há pouco tempo. Então, a última releitura que eu fiz, se eu não me engano, foi... Eu leia a saga Harry Potter, que eu amo de paixão. Eu comecei a ler no finalzinho de 2015. E terminei no ano passado. Número 14, Luiz Caldas. Pouca gente conhece ou lê, mas você adora. Eu acho que poucas pessoas conhecem a Rua Editora. Que é uma editora que se comprometeu a publicar livros com a temática LGBT. Envolvida de alguma forma. Não precisa ser um livro sobre preconceito. Ou sobre a luta LGBT. Basta ter personagens que tratem desse assunto ali na história. E um livro desses que eu gostei muito de ler, que eu acho que nem todo mundo conhece. É o livro das coisas que nunca aconteceram. Uma viagem no tempo com o Harry Darwin. Enorme o título, né? É o livro da Ana Luíza Savioli. E é um livro que tem viagens no tempo, como o nome já diz. E a questão LGBT tá muito bem colocada. E eu não posso contar como ela é trabalhada no livro sem dar spoiler. Mas eu gostei muito desse livro. O tópico é essa de águia. Um livro com um nome diferente que você tenha na sua estante. Então, o livro que eu tenho aqui na estante, que eu ainda não li, é o Muito Prazer, Eu Sou a Morte. Eu achei esse título muito diferente. Foi uma das coisas que mais me atraiu ao livro. E esse livro, ele vai contar a história do autor, né? Do Jorge Oliveira, que é jornalista brasileiro. E ele vai contar algumas reportagens que ele fez. Casas curiosas que ele viu. E dá a entender que também mistura um pouco de fantasia aqui. Eu ainda não li o livro, mas tô curiosa pra ler. Número 15, penúltimo tópico. Gal Costa, um clássico brasileiro que você não leu, mas que tem vontade de ler. Gal Costa, um clássico brasileiro que você não leu, mas que está na lista. E eu vou sugerir o mesmo livro que a Jennifer sugeriu, O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu nunca li nada do Guimarães Rosa, então eu preciso sanar essa dívida também. De repente a gente lê esse livro juntas, hein, Jennifer? E o último tópico da lista é o Dorival Caymmi, um livro que você leu em uma tarde e que marcou. Então eu não tenho muito costume de ler o livro num dia só. Então eu não consegui lembrar de um livro que eu tenha feito isso e que eu gostei muito, assim, que me marcou. Mas o Seminarista que eu li do Rubem Fonseca, eu lembro que eu li ele quase todo num dia só, de tanto que eu gostei e fiquei ali presa. Mas outro livro que eu tenha lido num dia só e me marcado mesmo, porque eu não consigo lembrar de outro livro que eu tenha lido num dia só mesmo e tenha me marcado. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da tag. É uma tag muito divertida. Eu tenho muita curiosidade de conhecer a Bahia, ainda não conheço. Jennifer, você arrasou nessa tag. Parabéns. Eu vou aproveitar pra marcar na tag a Val do Uma Pedra no Meio do Caminho, do blog. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, de ajudar a compartilhar. Quem quiser responder a tag também, fica à vontade, tá bom? É isso então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.